Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero apresentar para vocês aqui este apartamento, localizado aqui na Cisefreda Zambuja, em Canoas, condomínio Vida Viva. Então você pode ver aqui sala de estar e sala de jantar conjugadas. Apartamento todo com piso laminado. Aqui você pode ver a vista da sala, é a mesma vista de todos os dormitórios. Um apartamento muito bem iluminado, muito bem ventilado. Você pode ver, olha aí que legal. Aqui a porta de acesso, temos aqui a cozinha, a leite churrasqueira, cozinha aqui com armários. Lá no fundo a gente tem o tanque e o junker, aquecedor, espaço e espera para a máquina de lavar. Continuando aqui eu vou mostrar para vocês o banheiro já social. E o banheiro social, pia, sanitário, armário, box de vidro e espera para a chuveira gás. Continuando, são três dormitórios o total. Aqui nós temos o primeiro dormitório, sendo uma suíte. Então o primeiro dormitório, tudo muito novo, muito bem conservado. Aqui o segundo dormitório, olha aí. Bacana, né? E aqui a suíte. Pronto, toda bem conservada. Olha aí. E aqui nós temos o banheiro da suíte com um box sanitário, box de vidro e espera para a chuveira gás também. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.